Fala galera do YouTube, aqui é o Jornal da Mente Marvis Paz de volta, Marvis Paz de volta do Episódio 7 E a gente vai usar um transmite que eu já conheço, vamos pra gente, ela tem a interface, tem a interface, gente, eu vou usar o outro que eu vou trazer lá, gente, porém, qualquer frase tem, essa frase é bem mais diferente, tem a interface extra, tem a interface, eu vou usar qualquer, não consigo alguma coisa, E ai, eu vou trazer o Jornal da Mente Marvis Paz de volta do Episódio 7 Mas, ai, eu vou trazer o Jornal da Mente Marvis Paz de volta do Episódio 7 Ele passou e não virou, gente. Muito bem, nessa pessoa, eu uso o seguinte traje, que é esse daqui, gente. Está aí, aqui. Eu uso demais, gente. Só que a gente não deu minha intro. Não tem que comprar isso aqui não, né? Não tem que comprar isso aqui. 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 Eu não vou ficar aqui, não sei se você está aqui. Estou aqui, né? Eu não vou ficar aqui. Deixe. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? E aí